Sempre fui apaixonado pelo Nordeste, encantado com a cultura, a história e principalmente a coragem do povo. Eu, como cidadão penambucano, me sinto acolhido por todos vocês. É uma longa caminhada que temos juntos e para mim é uma honra fazer parte da sua vida, compartilhar histórias e fazer com que as pessoas se sintam representadas. E no dia 21 de abril estarei novamente representando vocês na pancada do principal jornal do país, o Jornal Nacional. Vamos juntos?